Nós estamos diante de um evidente arbítrio de poder, principalmente por parte do Supremo, que vem perseguindo Bolsonaro e bolsonaristas e que, na verdade, tem como meta excluir a direita do debate público, político. Eles querem a volta do que era a política nacional antes da ascensão de Jair Bolsonaro ao poder, que era ali um convescote da esquerda, brincando que havia grande pluralidade quando disputavam o poder em família, PSDB e PT. Então existe aí uma tentativa de perseguição, de prender, de intimidar, e isso gerou o quê? Uma revolta popular. O que vimos no dia 7 de setembro foi uma coisa realmente gigantesca, em Brasília sem precedentes, na Avenida Paulista, a maior manifestação, no mínimo igual às outras enormes que tivemos, e isso tudo para aclamar por liberdade, por respeito aos quase 58 milhões de votos que o presidente teve, é respeito à própria Constituição.